Hallo zusammen! Herzlich willkommen! Boas vindas a mais um vídeo aqui do Clube de Alemão. Hoje eu vou ensinar para vocês como você pode se apresentar de maneira informal e como você pode apresentar também outras pessoas. O que acontece? Essa é a segunda parte de uma outra aula que foi muito interessante, na qual eu ensinei para vocês a forma formal de se apresentar. É verdade? Caso você ainda não tenha assistido aquela aula, assista primeiro. Eu vou colocar aqui na descrição o link para esse vídeo. Você assiste aquela aula primeiro e depois você volta para cá. Combinado? Antes da gente começar, eu já peço que você curta esse vídeo e também se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar! Começando aqui a nossa aula, pessoal, lembrando que esta é a parte 2, tá? Em que eu vou ensinar para vocês a maneira informal de se apresentar. Na aula passada, a gente aprendeu sobre o pronome de tratamento formal, que é o zin, né? No português, a gente pode traduzir esse pronome de tratamento formal por o senhor ou a senhora, tá? É a mesma coisa disso no português. Só que no alemão ele é muito mais utilizado, porque ele é utilizado apesar da pessoa ter pouca idade, tá? Da pessoa ser jovem, a gente também vai chamar os jovens de o senhor e a senhora, diferentemente do que acontece no Brasil, tá? Agora, como que seria uma forma informal de eu me dirigir às pessoas, né? Que seria o você ou tudo português. É o do, do, ok? E o do você só vai utilizar com amigos e família, com mais ninguém, tá bom? A não ser que você veja na rua talvez uma criança ou pré-adolescente, assim, até uns, sei lá, você olha, você fala que tem até uns 15, 16 anos, tá? Depois disso, só o zin, tá bom? Quando a gente diz assim, olha, du bist, já? Eu estou falando pra você, simplesmente, você é. Então, por exemplo, se eu falo assim, ich bin Alex, tá? Eu sou o Alex. Se eu ver e falo agora, du bist, Pedro, por exemplo, eu estou falando você é Pedro, tá? Então, du bist, Pedro. Ou seja, você é o Pedro, ok? E na aula passada, eu ensinei pra vocês o veazenzim, que seria quem é, né, o senhor ou a senhora, que é a maneira formal, assim, da gente perguntar, né, quem é você, né? E veazenzim seria quem é você, tá bom? Da mesma maneira que aconteceu aqui em cima, o du fica na frente, né, e o bist vai ali pro início. Então, sempre que eu tenho uma pergunta, né, no alemão, o que que acontece com o verbo? O verbo vai para o início da frase. Sempre do ladinho aqui dessas perguntas, né, esse tipo de pergunta a gente chama de pronome interrogativo. No alemão a gente chama de porque são perguntas que começam com a letra W, né? Mas o que que acontece? Primeiro vem, né, essa pergunta, depois vem o verbo e só então vem o sujeito. Então, aqui no português, como é uma pergunta muito pequenininha, tanto faz eu falar quem é você ou quem você é, tá? Em alemão, não, eu não tenho essa liberdade. Eu tenho que dizer, literalmente, quem é você. Tem que ser nessa ordem, tá? O ver, eu já tinha ensinado pra vocês, que é o quem. Gente, spin Alex ficou claro, né? Quando eu falo assim, eu sou Alex, porém, o que que acontece? Assim como no português a gente costuma dizer assim, ah, eu sou o Alex, a gente pega o artigo masculino e coloca junto com o nome de um homem ou então a gente coloca um artigo feminino junto com o nome de uma mulher, não é verdade? Isso vai acontecer também no alemão, mas isso é considerado informal, tá? Então, quando eu falo assim, por exemplo, spin Alex, isso daqui seria a maneira assim, formal. E informalmente, eu posso falar, eu sou o Alex, tá? Eu sou o Alex, já é informal. O der é o artigo masculino, que seria similar ao nosso O do português. E o di é o artigo feminino, similar ao nosso A do português. Então, uma mulher diria, eu sou a Maria, tá? Agora, o que que eu sugiro pra vocês? Sempre utilizar essa de cá, tá? Aqui é bem informal. E tem também uma questão muito mais regional também, não é todo mundo que fala spin Alex. Essa daqui é muito mais comum, tá? Agora, existem também outras maneiras, tá? Quando a gente fala assim, olha, ich bin, ich bin, tem esse Szinho aqui, o que que será isso? Esse S, na verdade, é essa palavra aqui, S, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre essa palavra hoje, depois eu trago uma aula só sobre ela, tá bom? Quando eu falo assim, spin S, Alex, seria como se eu estivesse falando assim, eu sou este, o Alex, algo assim, tá? Mas seria como quando a gente diz assim no português, ah, aqui é o Alex, tá? Aqui é o Alex quem tá falando, spin S, Alex, tá? Inclusive, quando você atende o telefone, você pode falar, spin S, Alex, a pessoa não tá te reconhecendo. Gente, quem é você? Eu não tô reconhecendo sua voz e eu falo, spin S, Alex, aqui é o Alex, tá? Só que de maneira bem encurtada, a gente fala, spin S, Alex, que é a mesma coisa que eu tava falando aqui em cima, tá bom? Aí, o que que acontece? Aqui eu tô fazendo a pergunta, Wie ist dein Name? Olha aqui essa palavra, dein, né? Dein é o pronome possessivo do du, que seria o teu ou o seu, né? No sentido de de você, tá bom? Então, quando eu falo wie, significa como, né? Como é o seu, o quê? Nome. Wie ist dein Name? Seu ou teu, né? Tanto faz. Então, aqui é bem informal. Vocês lembram como que era a maneira formal da gente perguntar como que é o nome do senhor, da senhora? Era wie ist dein Name, né? Seria assim, ó. Wie ist dein Name? Como é o nome do senhor ou da senhora? Vou colocar aqui assim, pra ficar bem organizadinho pra vocês. Certo? É isso aí. E a gente vai responder igualzinho, né? My Name ist, meu nome é, e a gente fala o nome. Quando eu falo assim, olha, wie heißen Sie? Seria quando eu tava perguntando, né? Como o senhor ou a senhora se chama, né? A maneira formal da aula passada. Como o senhor ou a senhora se chama. Agora que eu estou ensinando pra vocês a maneira informal, eu falo simplesmente em heist du. Aqui, olha, eu só coloquei um T. Então, heist. Du heist. Você se chama. Heist du? Seria pergunta. Então, como você se chama? Hey, heist du. Ok? Aí a gente responde igualzinho, eu ensinei pra vocês. Ou você fala, my name ist Alex, ou ich heiße Alex. Na aula passada, eu falei pra vocês que em contextos formais, é bacana que a gente diga o nome completo. Completo assim, né? O nome e o sobrenome. Então, ich bin Alex Garcia, ou mein Name ist Alex Garcia, ou ich heiße Alex Garcia. Em contextos informais, você não precisa. Você só diz, ich heiße Alex, ich bin der Alex, ja? Mein Name ist Alex. Então, ich heiße Alex significa, eu me chamo Alex. E depois eu tenho aqui, olha, das ist, igualzinho na aula passada. Sabe por quê? Não existe maneira formal ou informal de a gente apresentar outras pessoas. É tudo da mesma forma. Então, pode ser assim, olha, este ou esta é, e a gente diz o nome da pessoa. E aqui seria o plural, né? Estes ou estas são, e você diz o nome de mais de uma pessoa. Gente, simples assim. E com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Eu espero muito que você tenha entendido e tenha gostado. Ficou alguma dúvida? Me escreve aqui nos comentários que eu te respondo. E lembre-se também, né, de curtir, se inscreva aqui no canal. E também ative o sininho para não perder nenhuma aula. E olha que eu estou produzindo muitas aulas bacanas, hein? E eu te vejo na próxima. Pestando! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.